Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje vocês vão conferir agora esse lançamento comigo da linha La Vie estelle né gente que é o perfume mais feliz da minha coleção né e do mundo então já vai deixando seu like não se esqueça de se inscrever tá no nosso canal que sempre novidade da perfumaria aqui para todos os bolsos todos os gostos então se você é fã do La Vie tá querendo saber se essa versão íris absoluta é tudo isso mesmo se é diferente se é igual se vale a pena ter também né porque a gente sabe que La Vie é bela e tem zilhões de flankers né gente porque não é à toa né que é um dos perfumes mais vendidos do mundo tá então ó não esquece o like hein eu vou começar a mostrar primeiro a apresentação dele a caixa o frasco tá mas antes disso você que quer comprar perfume lacrado é só acessar o site da mc decante ou então decante dele tá gente você que não tem dinheiro agora para comprar o perfume ou então quer testar na pele antes compra o decante que também tem lá no site da mc decante que já tem até decante no nome né que esse perfume veio deles lá para que eu vou mostrar aqui decante é uma pequena fração deste perfume ou de outros perfumes que você quiser tá eles pegam perfume original lacradinho abre borrifa no decante você escolhe lá no site de 1 a 8 ml tá esse aqui meu aqui deve ter uns 3 ou 4 ml tal desse perfume aqui que é o lanter de rouge que eu gosto de deixar na bolsa às vezes quando quero variar né quando vou passear aí aqui sabe eu vou ficar bastante tempo fora de casa é bom também sabe quando eu viajo eu sempre pego meus decantes põe na bolsa em vez de ficar levando os frascos né que pode quebrar arranhar eu tenho toque sabe eu não gosto que meus frascos nem fique fora da caixa imagina se eles bater um no outro arranhar né então decante ajuda muito gente vocês acham tudo lá no site da mc decante e fora que se o perfume não ficar bom na sua pele pelo menos foi só um decante nessa não gastou aquele seu dinheirinho ali suado né e olha só esse perfume vem nessa caixinha bem bem parecida com as outras porém ele tem glitter aqui ó em volta tá vendo ele tem essa parte aqui toda glitterinada que faz um quadrado né escrito la vie belle iris absolu versão l'eau de parfum né l'eau de parfum tá l'eau de parfum não é intensa ele é um eau de parfum né e esse perfume gente é de 30 ml mas tem vários tamanhos viu gente porém olha só que lindinho esse frasquinho é um luxo né ele tem vários sorrisos falam que esse frasco eles tentaram usar vidros recicláveis né reciclados e também é um frasco que eles colocaram menos vidro mas pra mim tá igual viu que ele tem essa base de vidro aqui e tudo só muda esses detalhes aqui que lembra sorrisos né lembra círculos assim volta né mas eles não falam né eles falam que eles deixaram ainda mais a felicidade eles eles triplicaram a felicidade né então por isso que eles deixaram ainda mais intensa essa famosa íris gourmand que só tem no la vie belle tá gente que é uma essência patenteada da lancome que você só vai achar no la vie belle e ele tem esse laço aqui essa fitinha aqui tá vendo que tem várias fitas pra identificar que ele é um perfume triplo né bem assim intenso nessa íris até a fita eles colocaram um dupla ó tem duas fitas aqui tá bem bacana né e tem uns glíteres aqui em volta desse anel aqui do borrifador a tampa aquela mesma tampa do la vie né que segura bem o borrifador prateado borrifa normal tá não é aquela bruma assim de né borrifa jato normal eu gostaria que fosse bruma né mas e gente esse perfume aqui ó só precisa de poucas borrifadas você ficar perfumado o dia inteiro já vou logo falando viu ele é como se fosse um la vie belle intenso tá eu acho que aqui deveria vir escrito la vie belle intenso né se bem que íris aqui também tá certo gente a íris aqui tá aquela íris eu tava com medo porque eu não curto muito a nota de íris é que eu acho muito atalcada sabe eu acho que às vezes ela fica meio amarga na minha pele porém essa íris aqui foi tão bem trabalhada sabe com essas notas gourmand que ficou muito gostosa e muito suculenta né eu nunca achei que eu ia falar iris suculenta né mas esse perfume consegue ser né tô aquele é um senhor gourmand né ele foi o precursor aí dos gourmand modinhas de hoje em dia né e aqui aí você sabe aquela íris que tem no próprio la vie belle sabe o tradicional quando ele seca na sua pele tipo não fica aquele fundinho atalcadinho doce então pega essa íris multiplica ela em três quatro cinco e e coloca na saída sabe que é esse perfume já tem aquela saída de íris pálida ali é uma ele gente que eles falam que foi feita uma manteiga de íris está especialmente para é para lancome colocar nesse novo la vie belle viu é uma íris francesa é uma manteiga de íris francesa na verdade né é junto com o patchouli mas é um patchouli diferente também ó aqui fala que ele tem é é uma declaração universal da felicidade a feminilidade vibrante misturando ingredientes nobres viu eles usaram aquela técnica de upsicline né é que eles reutilizam ingredientes naturais né aqui nesse perfume agora a maioria dos lançamentos estão usando essas técnicas aí de reutilização né é é frascos também recarregáveis né mas esse frasco que eu não achei ele recarregado não não sei mas eles estão falando que é né mas não vem escrito na caixa que ele é mas né me conta aqui embaixo fala que ele é um perfume que deixa um rastro poderoso com equilíbrio perfeito da nobreza da iris pálida junto com o patchouli e a baunilha e logo em seguida eles falam que tem a manteiga de iris pálida da francia e o patchouli de bali né ou de bali é que só tem aqui nessa fragrância tá mas é assim é tipo um uma espécie de um de um patchouli mais medicinal aqui mas eu não sinto muito não tá eu sinto mais a iris pálida com notas gourmands mas as notas de saída dele tem figo que inclusive eu fiquei assim será que tem figo mesmo porque perfume que tem figo eu não curto tá gente mas se você ama figo não vai esperando sentir esse perfume porque eu não sinto figo nenhum aqui tá mas fala que tem figo nas notas de abertura botões de cassis óleo de bergamota se bem que cassis tem botão só se for a flor do do cassis né óleo de bergamota óleo de pimenta rosa né e tem também um toque aqui do óleo da rosa da macena vários olhos aqui gente absoluto de jasmin sambac absoluto de flor de laranjeira né que tem também todos os lavis e as notas do fundo iris pálida com aquela extração né de upsicline que é reciclada é junto com o patchouli não que é reutilizável tá que eles fazem lá junto com o patchouli acorde gourmand e acorde de sândalo né eu o que que eu achei aqui eu achei um um avi é beli muito mais intenso com muito mais íris levemente amanteigado também né por conta dessa manteiga de íris e com muitas notas gourmand sabe então aqui ficou tudo muito né ficou tudo muito aqui e eu amei eu achei que eu não ia gostar mas eu amei gente olha é Flávia mas eu tenho um lavi né será que compensa ter essa versão eu compenso assim porque ele é bem diferente não que ele seja bem diferente né ele é como se fosse um avi mais intenso sabe você que tá com o seu avi acabando né quer assim tipo testar uma novidade compra esse lavi iris absolu aqui porque ele tem aquele mesmo dna aquele mesmo cheirinho né porém ele não tem nota de cassis aqui que um sabe até deve ter mas só que tem aqui o botões do cassis não tem aquele cassis muito intenso sabe não é não tem aquela saída fresca né ele já é mais intenso mais presente também na pele você que tem problema de fixação né vai gostar desse perfume aqui porque na minha pele ele fixou o dia inteiro até tomar banho exala mas só que não tanto que nem o avi né então se você gosta de chegar chegando vai no tradicional porque o né ainda continua sendo é pelo menos na minha pele o lavi e beli tradicional ele exala bem tá esse aqui ele exala mas só que bem rente ele te envelopa né você sente ele perto de você você sente toda hora que você se mexe você sente esse toque dessa iris gourmand que maravilhoso tá mas ele fica mais rente a pele viu mas eu amei gente eu amei essa versão porque ele tem sim o lavi aqui eu consigo sentir que eu tô usando lavi é beli sabe porém muito mais intenso muito mais interessante também com essa iris aí que é viciante tá essa iris aí você só acha na linha lavi é beli né que é viciante e de todos os flankers esse aqui tá sendo meu queridinho tá é tem 30 ml mas acho que vai durar viu gente porque esse perfume eu dou poucas borrifadas é tá Flávia mas ele lembra algum outro perfume sem ser o próprio lavi olha gente eu acho que ele não lembra não tá a não ser vai você tem aquele íris e flor de laranjeira da da marroga né aquele da linha de nicho então se você curte ele queria ele mais doce vai nesse aqui tá acho que foi o único perfume que eu senti um pouquinho só de semelhança tá pouquinho tá na íris foi só ele porém a íris desse íris e e flor de laranjeira da marroga ali é uma íris mais fresca sabe ele é mais aberto né eu acho agora esse aqui não esse aqui já é uma íris mais gourmand mais fechada mais amanteigada também né bem assim gostosão e é isso gente é o cheiro da felicidade né que nem a papel ancon me fala é quais foram os perfumistas no site falam que eles é eles convidaram três perfumistas renomados tá renomáveis renomados que é a anne flipo o dominique roupion que é o meu perfumista favorito saber que criou o alien entre outros perfumões aí que eu amo né inclusive o paradoxo também ele que participou né e esse aqui também esse lavia belle e também os outros da linha tá mas não consta o terceiro perfumista não sei porque então é quem souber pode me contar aqui também tá então é isso gente perfumão pode se jogar se você ama lavia belle com certeza você vai amar isso aqui se você já tem o lavia belle você também pode comprar esse daqui pode comprar até uma versãozinha menor né porque ele é mais invernal tá o lavia belle eu já achei um pouquinho mais versátil que esse e perfume doce ele ainda continua doce porém um doce atalcado mais intenso tá bom é isso gente que eu tenho pra falar falha lembra aquela versão intensa então aquela foi descontinuada não aquela versão intensa que foi descontinuada né tinha notas amendoadas né notas assim mais oleosas tá que difere um pouco desse tá bom esse aqui já é mais mais classudo assim sabe que já é mais assim né mais elegante também sabe não que o outro não seja esse aqui ele já é mais atalcado vai você quer uma perfumes atalcado vai gostar desse lavi também tá então ó você que ficou curiosa não quer comprar o frasco é só comprar o decante vende lá na mac decante tá então acesse o site aqui tem também na descrição do vídeo um super beijo a todos até os próximos vídeos vai vai